O Centro Universitário Dinâmica das Cataratas recebeu a terceira edição do Papo Com, um evento voltado para os acadêmicos de jornalismo e publicidade e propaganda. Desta vez, o encontro aconteceu no Teatro Elias Rawaj e foi aberto ao público geral. O Papo Com convida egressos da ODC a voltarem ao seu local de formação, agora como profissionais, com o objetivo de trocar experiência com os jovens que estão na mesma posição em que eles já estiveram. O Papo Com é um evento que pretende aproximar os ex-alunos dos nossos novos alunos, trocar experiência, trocar saberes, estimular visões de mundo e descobrir as infinitas possibilidades, tanto da imagem como da comunicação. Então eu agradeço imensamente a presença dos nossos convidados. O primeiro horário contou com um bate-papo com os repórteres fotográficos Kiko Sierich, da Itaipu Parquitec, e William Brisda, da Itaipu Binacional. O professor e gerente da divisão de imprensa da Itaipu Binacional, Rafael Kondas, também esteve presente para a conversa. O segundo horário da programação foi marcado pela pré-estreia do curta-metragem O que a gente não vê, que intriga os espectadores com o questionamento. É possível ter empatia com o que é invisível? Produzido por Priscila Martes Primeiramente, boa noite. É muito legal chegar aqui e encontrar tanta carinha conhecida. Estava com muita saudade de vocês. E é uma alegria estar aqui hoje, Carmen. Muito obrigado pelo convite. É muito diferente poder compartilhar o meu trabalho com outras pessoas. Porque antigamente você estava aprendendo, e hoje você está dando dicas para as pessoas. É bem diferente a sensação. Eu espero que o público participe. Que esses estudantes, vocês participem. Que vocês tirem suas dúvidas. Eu já tenho 20 anos de formado, de fotografia eu tenho mais de 15 anos. Já passei por algumas situações. E a minha expectativa é que vocês participem, que vocês me perguntem e que tirem as dúvidas. Eu estou muito feliz, estou muito contente. Eu que vivo jornalismo todos os dias. Às vezes a gente se pergunta qual é o futuro da profissão. E a gente vê tantos alunos aqui estudando, se esforçando. A gente vê que o futuro da profissão está garantido. Tem gente estudando, que está buscando jornalismo. E isso é muito legal também. Porque numa época em que o jornalismo, o diploma de jornalismo não é obrigatório. Desde a minha época, na verdade, até hoje não é obrigatório. Ver pessoas estudando, isso é muito legal, é muito bacana. E eu acho que é muito importante, acima de tudo, essa busca pela profissionalização do jornalista. Para os alunos, é o momento ideal para ter um contato mais próximo com o mercado de trabalho e usar a troca com os egressos como fonte de inspiração. O que eu vejo é que tanto o profissional aprende com a gente, quanto a gente aprende com o profissional. Às vezes o profissional não tem uma visão X e o aluno tem uma visão Y, e que gera um debate, gera uma conversa, um papo diferente, um papo interessante. E é uma troca de ideias, uma troca de metodologias, mentalidades. Então, fica algo mais interessante para o aluno e também fica algo interessante para o palestrante, porque ele chega aqui e dá um ânimo a mais. E eu acredito que seja muito importante ouvir de profissionais que já estão formados, já estão na área, para nós que ainda estamos em processo de formação, porque é basicamente olhar para o nosso futuro e aprender com pessoas que já passaram por todas as etapas que nós, estudantes de comunicação, ainda vamos passar. Eu acho que é muito importante para manter todo mundo inspirado, independente do período, às vezes chega uma parte que o aluno fica meio desmotivado e trazer esses profissionais sempre é bom para lembrar eles do que a gente pode ser, onde a gente pode chegar e agrega bastante.